Olá, amigas e amigos que estão acompanhando a cobertura exclusiva integral do canal ItabapuanaTV na festa de Pirapitinga 2024. Começamos a programação logo cedo, às 8 horas da manhã, onde já está acontecendo o segundo dia de competição do concurso leiteiro de Pirapitinga, o momento da Ordenha, agora deve estar acontecendo finalmente da Ordenha da categoria de 30kg, e o horário da Ordenha foi iniciado às 7h30 da manhã. E aí 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 São José do Calçado E aí 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 Hoje a temperatura está frio, mas está ameno, não precisa de se encapotar, só se agasalhar. Então vamos chegar lá, vamos chegar na Praça João Catarina agora. Como havia dito na primeira chamada no Senafete Prapitinga, que é a festa dos encontros, falando sobre os encontros que vai ter de cavalgada, de ciclistas e de montanhistas no domingo. Mas na tarde de sábado, cabe registrar, tivemos um grande encontro, embalado pelo som animado de Elisão do Vale, que foi o aniversário do nosso amigo Beto de Cachoeira de Itapemirim, que é um grande amigo, irmão de Prapitinga. É o companheiro da nossa querida amiga Anália Boixá, que é daqui de Prapitinga, servidora pública. E fizemos a confraternização ali na barraca do Zoinho, debaixo da tenda, com churrasqueira no bafo, conforme passamos alguns registros. Então fica aqui os parabéns para o nosso amigo Beto de Cachoeira, que é já o Beto de Cachoeira de Itapetinga também, por que não? Também cabe registrar os agradecimentos a alguns amigos, parceiros aqui de Prapitinga, com o amigo Leandro Machado, do Mercado Agrícola, aqui de Prapitinga, nossa amiga aqui proprietária do Mercado Prapitinga, também pela generosidade no cafezinho, nosso amigo Badeco, que dá o suporte de sempre, ao majestuoso casal Ana Paula e Marcelo Magalhães, do restaurante Prapitinga, pela acolhida de sempre. E é isso aí. E também a comissão de festas, pelo terceiro ano consecutivo, confiando no canal Itabapona TV, o registro e divulgação da grande festa de Prapitinga 2024. Bora chegando aqui na Prapitinga, sucesso, vem! Eu fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tenho medo, me amar, meu desejo, me leva, até o céu. Eu vou fugir a pano de sempre Colab related Colabutando no algo Evisée a liga Tchau, tchau! Eu me diga, eu cheguei Se morra de sucesso é assim Falei que eu sei que eu ia morrer Vamos chegando pra frente, vamos chegando pra frente, menino Você já mandou de amanhecer A bicha ainda tem cavalo, governo O irmão de greia já foi o terceiro Já tá todo rogado, vem Procurei com a minha mãe, a praia A pessoa sabe que ela não é O coeur que a rota a mão ali Eu sei que ela não é A pessoa sabe que ela não é Procurei com a minha mãe Per sentimental Eu vejo Eu te amo O amor Você já mandou Eu elementar Eu estas Eu Eu te amo Eu não me chorei, mas ainda minha mulher me chorei Eu não me chorei, eu não me chorei Eu conheci o caminho que eu conhecendo A música ainda tem o maior problema O que eu me regra que aconteceu E se a casa do mundo não tô na paz, eu vou Procurando o ar, é pra me dar pra ele Pela rir, eu não sei saber, ela não vai me atender Eu vou lá, vai quejar, na espada de merda Oh, baiqueiro, pra sofrer Então, gente, sobre o ar, é pra me dar pra ele Quando topou a nossa luta, se calme, sobre Chore, 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 chore Chora, tá, me as piadas, chore Então, gente, sobre o ar, é pra me dar pra ele Chora! Chora! O que é isso? 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 O que é isso?